OCTOGÉSIMO SÉTIMO DIA Leve, leve, dança a louca sobre os mortos, sem um gemido, um pedido de asilo, sobre os mortos, a louca dança, como se pisasse as sucenas. Um bando de tarambolas calcinadas cai verticalmente sobre as casas, presas agora num pasto de raízes e lama. Leve, leve, ela dança. Bailarina sem pontas atravessa o cenário e as pernas desarticuladas fazem-na levitar. Por instantes, fita um rosto, talvez vindo de um tempo lá atrás. E enquanto não chegas, meu amor, eu nos braços da louca, a valsar, a valsar sobre o fumo e o fogo a cantar, a chorar.